Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Juliana, velha conhecida de vocês, para a aula de língua portuguesa. Você vai abrir a sua ficha de atividades na página 33. Nós hoje vamos praticar os pronomes demonstrativos que nós vimos na última aula, ok? Então pega lá, na página 30 e 3, a sua ficha de atividades. Vou vir para o lado de cá, para facilitar, vou apagar o quadro. Isso! Leia as frases a seguir e pinte de vermelho os pronomes demonstrativos. Então vamos lá. Comprei aquele celular. Onde está o pronome demonstrativo aqui? Aquele. Então você vai circular a palavra aquele, ok? Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou apontar com o mouse, que acho que fica melhor para vocês visualizarem, não é? Então olha lá. Comprei aquele celular. Eu moro nesta casa. Nesta. É o pronome demonstrativo. Não gosto dessa sua maneira de ser. Onde está o pronome demonstrativo? Dessa. Muito bom. Então, entregue seu teste àquele professor. Aquele é o pronome demonstrativo. Venha aqui e coloque tudo dentro deste recipiente. Deste é o pronome demonstrativo. Isso será explicado mais à frente. Isso é o pronome demonstrativo. Esse é o ano do meu casamento. Esse é o pronome demonstrativo. Muito bem. Isto que está acontecendo é horrível. Muito bom. Isto é o pronome demonstrativo. Neste momento não tenho nada para fazer. Neste é o pronome demonstrativo. Olha lá. No número 2. Os pronomes isto, isso e aquilo são pronomes variáveis ou invariáveis. Pessoal, o que é variável é aquilo que pode mudar. Ou seja, para o feminino, para o masculino, do singular, para o plural. Existe eu falar isto, aquilo, não. Então, o número 2. Os pronomes isto, isso e aquilo são invariáveis. Eu vou fazer um x aqui na palavra. Invariáveis. Ok? Agora, o exercício 3. Vocês vão pensar aí e fazer após a nossa aula. Combinado? Escreva 5 frases que contenham pronomes invariáveis. 5 frases. Uma sugestão. Aquilo que você fez foi errado. Não pode ser? Nossa, isto aqui está uma delícia. Olha lá. Já falei uma segunda. Ok? Vai pensar em 5 frases usando os pronomes invariáveis. E aí você vai escrever. Certo? Vamos lá continuar na ficha. O número 4, além do exercício 3, o exercício 4 da página 32, você também vai fazer em casa com a sua família. Busque em jornais, em revistas, na internet ou em seu material didático, textos que fazem uso de pronomes demonstrativos variáveis. Quais são as variáveis? Esse, esses, este, estes, aquelas, esta. Ok? Em seguida, reescreva no espaço abaixo a frase em que esses pronomes aparecem destacando-os com lápis de cor. Então, você vai pegar textos que tenham estes pronomes, pode ser aqui no livro também, e vai reescrever o trecho do texto aqui, nessas linhas. Só que você vai pegar o lápis de cor e vai destacar os pronomes demonstrativos variáveis apenas, hein? Então, vamos continuar na ficha, agora na página 33. Vamos lá. Os pronomes demonstrativos indicam a posição de alguém ou de algo no tempo e no espaço em relação à pessoa do discurso. Sabendo disso, preencha a tabela abaixo. Então, olha lá. Com relação ao espaço, quando algo está no presente, eu uso este, esta e o invariável isto, eu estou me referindo a algo do que está próximo a mim. Então, vou colocar aqui, próximo. Então, lá na primeira coluna, é algo que está próximo, certo? Logo embaixo, quando algo é tempo do passado e futuros próximos, e eu uso o pronome esse, essas ou isso, é algo que está pouco distante, né? Que está próximo, mas não está longe de mim, ele está um longe, mas perto, né? Pouco distante, eu vou usar a palavra aqui. Pouco distante. E por fim, quando algo está... Eu estou me falando de um passado remoto, ou seja, um passado recente. Eu uso aquele, aquelas ou aquilo, eu estou falando de algo que está distante. Distante. Ok? Lá, a tabelinha, você vai preencher desta forma. Aqui, próximo. Embaixo, pouco distante. E logo por último, distante. Exercício 2. Com base na tabela do exercício anterior, crie duas frases, utilizando os pronomes corretos para representar os espaços. Próximo, pouco distante ou distante. Olha lá, o este, com algo que está próximo. Eu posso falar assim, este jantar está delicioso. Eu criei uma frase aqui. No pronome lá, que está um pouco distante. Este, eu posso falar o quê? Mamãe comprou essa blusa do tamanho errado. Estou ali, tá? Pouco distante. Ela está lá, junto com a minha mãe, por exemplo. E por último, num passado distante, um passado que está distante de mim, mas de um passado remoto, né? Faz pouco tempo. Usando aquele, aquelas, eu posso colocar. Aqueles meninos se mudaram para o meu prédio faz pouco tempo. Posso usar desta forma. Eu usei uma frase de cada um, mas o exercício está pedindo para vocês criarem duas frases, ok? As outras vocês vão criar aí sozinhos. Vamos continuar praticando os pronomes demonstrativos juntos. Lá na página, 34. Numere os pronomes conforme os conceitos descritos. Número 1, está perto da pessoa que fala. Número 2, está perto da pessoa com quem se fala. Número 3, está longe da pessoa que fala e daquela com quem se fala. Este, é o número 1, porque está perto da pessoa que fala. Eu uso este para me referir a algo que está, para quem está perto de mim. Isto, também é o número 1, porque também está perto da pessoa que fala. Está perto lá de quem eu estou falando, então vou usar isto. Número 2, é o número 1, porque está longe da pessoa que está falando e longe de quem se fala. Então, eu uso o número 3. Aquilo 3. E por último, isso é algo que está perto da pessoa com quem se fala. Ok? Então, olha lá como é que ficou a ordem dos números. Ficou 1, 1, 3, 2. Ok? 1, 1, 3, 2. Igual eu coloquei ali no quadro para vocês poderem fazer a correção. E por fim, o exercício 4. No quadro a seguir, você encontra várias palavras embaralhadas. Sua tarefa é combiná-las e organizar três frases. Cada frase deve aparecer um pronome demonstrativo. Depois de adená-las, escreva-as nas linhas abaixo. Então, vamos lá. Nós temos a palavra. Agora é o momento que você vai fazer assim. Vai dar uma pausa nessa tela, vai pensar nas frases e depois vai dar o play para verificar a sua correção. Se está junto com a que nós vamos fazer agora. Ok? Então, vamos lá. No quadro. Letra A. A frase que nós vamos formar é Aquela moto é do meu pai. Aquela moto é do meu pai. Letra B. Esta tarde vamos viajar. Esta tarde vamos viajar. E letra C. Ele esqueceu Aquele cachecol vermelho Sobre a mesa. Agora, eu vou pedir uma outra coisa para vocês, que não é o que está no enunciado do exercício. Você vai pegar um lápis de outra cor e vai circular os pronomes demonstrativos das frases. Aquela, esta, na letra B, aquele, na letra C. Ok? Então, os pronomes demonstrativos. Ficou fraco, né? Para enxergar, vou tentar fazer com o azul aqui para poder diferenciar. Aquela, esta, aquele, ok? Circula aí com um lápis colorido. Certo, turma? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula de língua portuguesa. Um beijinho. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.